Pessoa, articulação, pouso autorizado. 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 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Brasília. Por medidas de segurança, permaneçam sentados, até que o aviso de atacento seja desligado. Observem as normas de segurança não acendendo fósforos ou isqueiros. Ao desembarcar o seu celular deverá permanecer desligado até o segundo aeroporto. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para a retirada de suas pertenceses de mal. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Passageiros em conexão para outras localidades deverão desembarcar e apresentar-se a um funcionário TAM para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companheira é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM.